Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Maito e seja bem-vindo para mais uma notícia aqui no canal. Já deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal e estou mais uma vez aqui no blog Meu PS4 falando sobre Detroit Become Human, que está finalizado. Vamos lá, a Sony anuncia Detroit Become Human está finalizado. Primeira boa nova, além da demo, é que o jogo está concluído. Em primeira mão, você viu aqui que amanhã, no caso hoje, dia 24, será possível jogar uma demonstração de Detroit Become Human. Será hoje, será para poder jogar hoje. E esta não é a única notícia sobre o jogo do dia, tem muita coisa chegando por aí. Bom pessoal, a matéria sempre está na descrição, né? Quem quer se aprofundar mais ainda, né? A primeira boa nova, além da demo, é que o jogo já está concluído, através do Playstation Blog, que o Lame de Fondamier, um dos fundadores do estúdio Quantic Dream, trouxe a boa notícia para os fãs. Durante esses quatro anos, passamos por todo tipo de estado e emoção que o desenvolvimento de um projeto tão desafiador inclui. O orgulho de trabalhar em algo especial e único, as dúvidas para conseguir todos os nossos objetivos criativos e técnicos. A esperança, sempre que lançávamos estrelas e imagens para o público, de ver reações positivas, ou o medo de não ter tempo e recursos suficientes para fazer tudo perfeito, tudo ficar perfeito. A alegria de finalmente ver todas as peças de quebra-cabeça juntas, cena após cena, e por fim, poder jogar o game completo do início ao fim. E hoje, P... P? Pé ou P? Não sei. E hoje, P com a mistura de todos esses sentimentos, estamos aqui, estamos aqui. Disse, no caso, o Guilame, né? É, então, aqui, ó. Esse aqui é o Blu-ray do teste, ó. Cara, que foto maneira, mano. Muito interessante isso. Parece até um sede pirata. O executivo reforça que a história do game é sobre esperanças, medo, tristeza, mas também de alegria e felicidade. De acordo com ele, foi um trabalho de longos anos e todos os times estão orgulhosos pelo resultado. Por fim, uma mensagem. Também somos extremamente gratos a todos os nossos fãs de todo mundo, do mundo todo. Lemos todos os seus e-mails, cartas, tweets e mensagens. Cada uma nos deu inspiração para fazer o melhor jogo possível para os nossos fãs. Não podemos esquecer de agradecer a Sony e toda a família PlayStation por acreditarem em nós e nos deixarem tornar esse sonho uma verdade. Detroit Become Human chega nos PlayStation 4, no seu, de todo mundo, dia 25 de maio. Lembrando que é só PlayStation, não tem para PC, até o momento, né? E nem para Xbox One. Provavelmente para Xbox One não vai ter. Para PC, eu não sei. Então, amanhã, hoje, você já vai poder testar a demo e eu vejo vocês no próximo vídeo, na próxima notícia. Se você gostou, deixe seu comentário, seu like, se inscreva no canal e valeu. Fui!